Olá, você acompanha mais uma edição do nosso programa Talentos. Este programa, como você sabe, está sempre ao vivo, todo dia, segunda a sexta-feira, no portal aqui do Grupo Record. O portal aqui é o r7.com. Nesse portal você encontra não só os talentos, para você acompanhar os que já foram exibidos, mas você também pode utilizar todas as ferramentas dele para mandar recado, para comentar, e até se você quiser indicar pessoas para vir aqui, artistas, compositores, banda, enfim, você pode mandar aqui para a gente também, pode usar o nosso portal. Quer lembrar que o programa que você vê ao vivo no portal, por volta de 8h20, agora são 8h21, você pode acompanhar a reapresentação no final de semana, sábado ou domingo, na Record Deus, 9h da noite. Segunda a sexta, tem o jornal, sábado e domingo, tem o Talentos com os nossos convidados. Quero lembrar também que o convidado que vem aqui no programa, a gente encerra o Jornal do Dia com uma das músicas que ele diz, olha, eu quero tal e a gente encerra com outra, ok? Bom, deixa eu apresentar para você então o nosso convidado de hoje, que é Paulinho Tó, que está aqui conosco. Paulinho, obrigado aqui pela participação. Obrigado, obrigado pelo convite. Paulinho, na sua longa carreira, faz tempo que está na carreira, como é que é? Eu lancei o meu primeiro disco há dois anos atrás, mas eu já venho tocando há algum tempo, mas talvez 2011 seja o ano que eu comecei de verdade, assim, a tocar mais seriamente. Tá, e aí então, eu suponho que esse trabalho aqui é o primeiro da sua carreira? É o segundo. Ah, já é o segundo? Esse é o segundo, é. Em dois anos? Exatamente. Eu lancei no começo de 2014 e agora eu lancei há um mês esse disco, tá, novinho. Tá, que é então De Cara no Asfalto. Que aliás, tem um jornal aqui atrás cujo título é A Manchete de Cara no Asfalto. Exato. Paulinho, vamos ouvir a primeira música de saída? Qual é? Vamos lá, é No Tranco. No Tranco? Isso. É uma música que se refere à economia brasileira ou não? É um pouquinho. A economia brasileira é só pegando no tranco agora. Vou na marra, sim, vou no tranco, na draga, chifrando os barranco, Pra comprar três empadas, devendo a alma pros bancos. Vou nesse paga, não paga, desculpe, obrigado, sim, senhor. Tô bonito e feito na média, no meio, estralando as rédeas, dando espora nos peitos. Com alguém me cutucando a guela, quem tem mãe tem respeito. Do jeito que o senhor mandar, eu vou. Mas vamos, nego, em peso pra night, que o clima aqui tá carrego. Pegar buzan pra madar, só vai colar. Hi-Sociite, quem já chegou de sedã, agora também sabe camelar. Crack, MC, Cadillac, Cuscus, Gourmet, alguém de frac, tem xandom, fricassê. Quem vai comer, só vim olhar, me desce um pão com patê. Que acalma o bucho e agrada o paladar. Show, encosto, xispa, diabo, cadê o fim desse poço? Caraca, o tempo tá osso, é muito alho e sal grosso. Pra mal, agora e despacho, pra falta d'água, gripe, recessão. Mas tô firmão aqui, vou pra frente, café com pão, chaguando os dentes, carregando o rojão. Quem não carrega é demente, vou contornando o leão, com samba, gospel, rap e salvação. Muito bacana, realmente você tá brincando com o negócio da economia, mas tem a ver com a situação do país. É isso aí. Que gênero é esse que você tocou? Que música? Então, ele é... É uma toada, é isso? Então, eu acho que tem um ritmo de samba aí, né? É, acho que a gênese é um samba, mas também é um pouco o resultado de uma brincadeira rítmica que eu faço no violão, assim, né? Então, acho que a origem é o samba, se tivesse que... Paulinho, onde é que você aprendeu a tocar violão? Eu aprendi a tocar um pouco em casa, assim, né? Teus pais são músicos ou não? Não. Minha mãe, ela tocava, então, ela me ensinou os primeiros acordes, assim. Aí, eu fiz aula... Eu sempre toquei, né? Desde pequeno. Mas eu fiz aula com o professor, aí parei, aí depois de um tempo voltei a fazer aula. Então, eu tenho uma formação um pouco em pedaços, assim, né? Sim. Um pouco intuitiva também, né? Eu fui descobrindo um pouco um jeito de tocar e não necessariamente é um jeito que se costuma ensinar, né? Agora, quando é que você começou a compor, pra tocar suas próprias músicas? Nossa, eu comecei a compor logo que eu comecei a tocar, assim. Eu comecei a tocar com oito anos e já comecei a brincar de compor ali, né? Então, de lá pra cá eu venho compondo. Tá bom. Então, Paulinho, vamos ver mais um, então. Vamos lá. Agora, então, vai ser Luiz e a Cidade. Céu de Maio Tanta gente Eu saio pra lhe ver chegar Você chegar De longe Eu fico um miro Onde a vista possa lhe alcançar Alcançar Corro E no cartaz Eu vejo e quase morro Eu quase morro Beijo e quase vejo Você Cadê você? Tempestade Transborda a cidade pra me derrubar Me derrubar Navegando contra o tempo Venço lento Céu e mar Céu e mar Longe você Cartaz Eu vejo e morro mais Eu mais que morro Beijo e quase vejo Eu vejo você Cadê você? Luísa Não vai passar O nosso amor Não vai passar Em nós Milhões de sóis Milhões de fachos De faróis É tarde Eu mais que morro Eu vivo na metade De outra metade Eu morto à parte Eu vivo em você Cadê você? Luísa Não vai passar O nosso amor Não vai passar Em nós Milhões de sóis Milhões de fachos De faróis É tarde Eu mais que morro Eu vivo na metade De outra metade Eu morto à parte Eu vivo em você Cadê você? Olha, ó A gente colocou lá a capa do CD ali, ó De cara no asfalto O que significa exatamente isso? Significa você? Aquela foto está me parecendo Do viaduto do chá em São Paulo Não estou enganado Ali, na verdade, foi a Ladeira Porto Geral Ah, Ladeira Porto Geral Que fica perto da 25 de março Exatamente Aquele povarel todo fazendo compra ali Exato E por que de cara no asfalto? Então, é curioso Porque o nome do disco Ele surgiu antes Da música de cara no asfalto, né? Que é uma das faixas do disco O conceito do disco Era justamente a gente poder trazer canções Que falassem de uma realidade mais concreta Então, a temática é São temáticas urbanas São temáticas que falam da vida Do cotidiano Cotidiano E da vida objetiva das pessoas Então, é lógico Eu acho que a arte Ela trabalha com emoções Mas eu acho que De certa maneira No meu modo de compor E nesse trabalho especificamente Essas emoções Elas vêm da vida real Do dia a dia Exatamente Exatamente Tá Bom, de cara no asfalto Tem aqui no CD também? Tem Que aliás é o título do CD, né? Exatamente De cara no asfalto Tá E qual que a gente podia ouvir agora, Paulinho? Vamos fazer De cara no asfalto De cara no asfalto? Vai lá Alguém caiu De cara no asfalto Caiu e ficou Eu vi lá do alto Que alguém caiu De cara no asfalto Caiu e ficou Eu vi lá do alto Vermelho, banho, quente, cheiro, acre Porque tudo que é vivo morre Viver aqui é milagre Porque tudo que é vivo morre Viver aqui é milagre Podia ter sido um raio Infarto, tifo, caralho Mas foi bala, mano, bala Foi bala de homem infardado Foi bala de homem infardado Foi bala de homem infardado Silêncio O corpo carece Silêncio Silêncio Para quem vive uma prece Silêncio Silêncio Porque ninguém quer cair Silêncio Porque ninguém quer cair Essa música só Pelo menos o enredo me lembrou uma outra Tá lá um corpo estendido no chão Pois é Quando essa música, inclusive De cara no asfalto Como eu disse, o nome do disco Ele veio antes da música E ela foi uma das últimas A serem compostas no disco E aí o que eu tinha na cabeça Eu quero colocar uma cena de crime E é lógico De frente para o crime Que é João Bosco e Aldir Blanc Exatamente Veio direto Foi uma referência E aí de cara no asfalto Que não necessariamente tinha a ver com um crime Ele se transformou num crime Quando eu comecei a compor essa música A partir desse berço que já existia Sei Quase uma repressão policial É, eu acho que Enfim Tem Eu compus essa música A partir de algumas notícias Que surgiram no ano passado De violência policial e tal E eu acho que A música fala dessa impressão Dessa impressão De pessoas Que sofrem essa violência No meio de uma manifestação Eu acho que Na verdade O que eu pensei mais Foi Foi em A violência policial na periferia Eu estava com mais isso na cabeça Entendi Porque Eu acho que É uma coisa que É um sentimento que deve ser muito revoltante Que a polícia deveria Proteger as pessoas Mas ela atemoriza Às vezes atemoriza É verdade Muitas vezes Paulinho, vamos fazer um intervalo aqui Tá legal Olha, a gente faz um rápido intervalo No programa Talentos Hoje com o Paulinho Torques Aqui conosco Você está acompanhando O trabalho dele No CD dele Que se chama De Cara no Asfalto Que a gente tem aqui Já já a gente volta Com a segunda parte Do programa de hoje Até mais De vontade Olha, esse é o programa Talentos Que você acompanha todo dia ao vivo No portal do Grupo Record Que é o r7.com Onde você encontra lá o blog Todo mundo que trabalha aqui na Record Tá lá o meu blog também Pra você acompanhar Se quiser Todo dia tem a pensata do jornal Tem também a abertura do jornal Enfim Tem uma série de coisas lá Pra você acompanhar E tem também O nosso espaço No Talentos Ao vivo No mesmo portal R7.com Quero lembrar que o programa É representado Na nossa TV Que é a Record News Um sábado e domingo Nove horas da noite São dois programas inéditos Com dois convidados Na verdade nós temos mais do que nós Temos cinco Às vezes temos cinco por semana E a gente vai apresentando assim Que for possível Por exemplo, hoje Nós temos aqui O Paulinho Torque Paulinho Conta sobre o seu trabalho Na universidade Então, como eu te disse antes Eu acabei de defender Minha tese de mestrado E eu sou formado em ciências sociais Mas, enfim Minha grande paixão Inclusive durante o curso É a música E mais especificamente A canção Que é essa coisa Que surge Quando você junta A música e a poesia E aí eu encontrei No Instituto de Estudos Brasileiros Que é um instituto interdisciplinar A possibilidade de desenvolver Um trabalho de análise De canção Sim Mas de quem? Então, no meu trabalho Eu fiz análise De algumas canções Da ópera do Malandro Do Chico Opa Então, enfim Eu fiz uma análise Levando em consideração A dramaturgia da peça E... Enfim De dez canções Na verdade Que são Se eu não me engano São quinze Dezesseis canções No total De toda a ópera do Malandro No total da ópera do Malandro Aí eu escolhi Eu escolhi dez canções E fiz as análises Análise das formas Da canção Tem alguma delas Que você gosta mais do que outras? Ah, eu sou apaixonado Pela ópera do Malandro Acho um trabalho primoroso Em todos os sentidos E... Assim, eu gosto muito De Tango do Covil Que eu acho que é uma... Tango do Covil? Tango do Covil É, que foi a canção Que me introduziu A esse disco E é uma música Muito interessante A ópera do Malandro De uma maneira geral Ela traz muitos conhecimentos Diferentes ali Acho que a canção Como a poesia Ela tem... A arte da canção É a arte da síntese Você tem que Em poucos minutos Ou em poucas linhas Dar o teu recado Só que você pega Uma canção do Chico Tipo Tango do Covil E você... Você vê que ali Tem uma... Tem uma infinidade De informação E conhecimento Compactado, sabe? Então eu fico impressionado Sempre que eu escuto E não canso Sempre escutando Desde que eu conheci Bom Paulinho Vamos ouvir mais uma aqui Ou não? Vamos lá Quando você escreveu aqui O articulador Em quem você estava pensando? Eu estava... Enfim Estava pensando Era um político aí Ah, tá bom Vamos lá Vamos fazer essa? Você que sabe Vamos lá Não sei por que essa gente Vem pra cá Contente e perturbando O meu jantar Me chamam de corrupto Canalha populista São gralhas das manchetes Das revistas Calúnia contra a minha história Hipócritas não têm memória Fui mãe dos miseráveis Fui tão bom pra burguesia Tamanha ingratidão Não merecia Gastrite Pressão alta Marca passo Coração Insônia E essa angústia No meu peito Passei a vida inteira Dedicado a esta nação Um articulador Quase perfeito Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, 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 laia Eleito deputado federal Com crise e evasão de capital Driblei a inflação E a bancada inimiga Sempre ali trabalho de formiga Madeireiras com indígenas Acionistas com grevistas Nação esfacelada Amada pátria mista Fui deputado igual malabarista Lobista circulando Feito águias no saguão Chantagem, ameaças, desrespeito Me diga que quem pode Com essa bucha de canhão O articulador quase perfeito Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, 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 laia Custou pra eu entender Que uma nação Não tem saúde sem corrupção É muita hipocrisia É muito diz que diz Fui preso então Amando de um juiz Mas já saí por ordem médica Meu Deus Que posição patética E quanto aos carniceiros Idiotas de plantão Lhes vejo aqui Na próxima eleição Gastrite E pressão alta Marca passo Coração Insônia E essa angústia No meu peito Passei a vida inteira Dedicado a esta nação Um articulador Quase perfeito Lá, 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 essa música? Exatamente o que você falou do Covil agora há pouco. Você conseguiu sintetizar aí algumas coisas que estão espaçadas. E você juntou tudo num personagem que cabe, uma carapuça que cabe na cabeça de muita gente. Muito bom, excelente. Obrigado. Gostei muito, bacana. Como é que o pessoal te acha? Então, é só colocar Paulinho Tó no Facebook, Instagram, no próprio Google lá, você vai encontrar minhas coisas. O pessoal pode se encontrar para saber a agenda de shows, essa coisa, como faz? Então, tem lá no Facebook, na minha página também tem, mas eu posso passar aqui as datas? Pode, claro. Então, dia 18 de novembro agora, sexta-feira que vem, eu vou estar num projeto muito legal de um parceiro meu, que um parceiro meu está produzindo, que é o Márcio Lázaro, que é o projeto Locomoção e Música, que está levando a música para estações da CPTM, da Companhia de Trem de São Paulo. Exatamente. Então, é muito legal ali, porque a gente fez um show agora, na semana passada, e as pessoas, elas vão parando e juntam a gente ali para ouvir e tal. Na estação de trem. É, dentro da estação. Dentro da estação. Então, é muito interessante que a gente percebe que as pessoas, elas estão ávidas, né, por arte, assim, né, e essa é a maior prova, e a gente vai tocar lá, na estação Brás, da CPTM. Na estação Brás, da CPTM. Isso. E depois, no dia 26 de novembro, a gente vai estar na FENAC Pinheiros, fazendo o show às 19 horas. 19 horas. Isso. Tá bom. Então, para contato para show também está lá no Facebook? Sim. No Facebook tem lá. Tem algum telefone? Contato para show. Pode deixar, lá tem o e-mail. É mais fácil. É mais fácil a gente se comunicar por e-mail. Tá bom. Bom, Paulinho, vamos então para a nossa saideira aqui. Aliás, eu olhei aqui e pensei uma boa, hein? Essa daqui, o articulador, estava muito boa aqui. Bom, o que mais que a gente vai, qual você vai escolher então para encerrar aqui o programa? Acho que a gente podia fazer Black Block na Caatinga, pode ser? Black Block na Caatinga? É. O cenário é de miséria e abundância Uns têm fome e outros jogam fora É uma bomba, relógio e chega a hora que a paciência se esgota e salta a ânsia Com fúria de cão e mira de ciclope surge um homem jovem e pobre que se vinga Imagine um Black Block na Caatinga e um cangaceiro solto na metrópole Ele acende o pavio do Lampião Mais à frente do Coquetel Molotov No momento enfurecido o sangue sobe Sem projeto Sem cabeça Mas com razão Segue o bando Sorrateiro E assim se move Um forasteiro Sem coragem Toma pinga Imagine um Black Block na Caatinga E um cangaceiro solto na metrópole O cangaço Sefini virou história É um episódio da vitória da nação Que na base do balaço e do canhão Foi pra baixo do tapete da memória Mas um dia Você então para o próximo Talentos Vou repetir ao vivo no R7.com Final de semana Sábado e domingo aqui na Record até mais Tchau 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 Tchau